As concessões à iniciativa privada de 12 aeroportos, 10 terminais portuários e o trecho sul da Ferrovia Norte-Sul renderam aos cofres públicos 7,6 bilhões de reais. O valor corresponde às outorgas pagas pelos vencedores dos leilões para explorar os serviços concedidos, sendo que 3,3 bilhões de reais já foram pagos à vista. As informações foram passadas hoje pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que participou de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento em São Paulo. O ministro também afirmou que o governo federal deve rever o modelo de concessão das rodovias federais nos contratos prestes a vencer nos próximos anos. Em vez de definir o vencedor do leilão pelo menor preço de tarifa, o ministério deve utilizar o modelo de outorga. Ninguém vai se interessar em desnaturar contrato depois de ter pago uma outorga grande, nem vai ficar correndo atrás de obras que acabam causando essas deformações para gerar incentivo tarifário. O governo federal também pretende abrir o capital das companhias DOCAS, que administram os portos brasileiros e são todas companhias estatais. A ideia é começar pelos portos de Vitória no Espírito Santo, Suape em Pernambuco e São Sebastião em São Paulo, até se chegar ao porto de Santos, o maior do país.